Atreus! Onde você está? Bom, a gente achou o urso, ou ele achou a gente! Ih, ele tá zangado! Ah! Você cometeu o urso! Vixe! Oh! Go! Go! Oh! Não! Tchau, tchau. Não, acerta antes que ele ataque de novo. Na cara, hein, tá bom? Não, acerta antes que ele ataque de novo. Não, acerta antes que ele ataque de novo. Não, acerta antes que ele ataque de novo. Corri? Tinha um urso. Atacando e... Eu ataquei de volta? Mas era um sonho. Eu não sabia que eu fazia isso. Você não fez nada. Elas te dominaram. É por isso que nós não podemos parar o seu treino. Nós sabemos até onde vão suas habilidades. Elas serão perigosas, sem disciplina para controlá-las. Você já me ensinou disciplina. Quero mais do que isso. Quero respostas que você não tem. Respostas que só sua amantinha. E que ela escondeu. E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus. Não vai ajudar a saber o que eu estou me tornando? Atreus! Osig beimos! Eu podia tero demorad Х友 os matados! Até que aprenda a se controlar! Nós não vamos correr riscos! Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai e mais como um general Não Não Recompanha-se